O general Emílio Garrastazu Médici, chefe do Serviço Nacional de Informações, assume a presidência da república. Seu governo é marcado pelo recrudescimento dos métodos de repressão política. Onde o terrorismo, a subvenção foi mais ativa e como contrapartida recebeu mais atividade do governo. Então eu atribuo ao presidente Médici essa atividade, que todo mundo se queja, porque foram os âmbulos de chumbo. Bom, os âmbulos de chumbo foram consequentes. Eu sempre digo assim, a repressão é fruto da subversão. A repressão é consequência. A presão não é a primário, ela é consequência. Como a subversão aumentou, nós conhecemos todos esses problemas de subversão, a nossa repressão também aumentou. é uma coisa natural. É a velha lei da física. Toda ação corresponde a uma reação igual ao sentido contrário. Então é só por isso que ela aumentou. Porque era um homem que eu conheci pessoalmente, um homem humano, um homem sem... não era um tor queimada, nunca foi. Um homem equilibrado. Agora acontece o seguinte, a subversão subiu de uma maneira brutal. Tinha que fazer a contrapartida. A tortura que houve, eu vou lhe dizer que conheço bem o problema da tortura. Ela houve, se houve, não é mentira. Mas não foi nunca política, nunca foi ordem e nunca foi determinação dos forem. Às duas horas da manhã, lá nos confins de um subúrbio desse, você não consegue conter essa condição humana de dois seres se degradir. Não consegue. Eu tenho certeza disso. Agora, sabe que eu fui chefe do DOI-COD do Rio de Janeiro, no período que o João Reinaldo era o comandante, porque por função o DOI-COD é subordinado ao chefe da maior. E no livro do Getúlio Vargas, eu desafiei e continuo desafiando alguém que tenha sido torturado durante os dois anos, dez meses que nós estivemos aí. O desafio está feito. E ninguém voltou até hoje. Ninguém voltou até hoje. Então, eu também aprendi duas coisas interessantes lidando indiretamente com subversivos, que eu nunca liguei diretamente com subversivos nenhum. É que não tem, eles não gostam quando eu digo isso, não tem ninguém com maior disposição para a denúncia, para o acalguete do que um comunista. Então, para justificar isso, eles dizem que foi torturado. Da mesma maneira, da mesma maneira que quando um subversivo quer sair de lá, ele tem com medo por causa do justiamento. Tem medo por causa do justiamento. O problema não é brincadeira entrar nesse esquema de subversão. Não sai mais. Não sai mais mesmo. Agora, nós nos atribuem, para generalizar, 300 mortos nossos e nós atribuímos 200 deles, 200 nossos mortos. Então, eu primeiro faço aquela matemática, que pode ser até uma matemática perversa, mas é verdade, como foi um preço em vidas humanas, não muito alto, considerando o que aconteceu no resto do mundo. Na área comunista, milhões. Nesse incensado senhor de Cuba, 17 mil. E até hoje tem prisões lá. Ninguém fala nada. O tapete vermelho está aí quando ele chega. Está aí o tapete vermelho quando ele chega. Agora, nós que salvamos esse país, de entrar naquela fase que eu considero que seria a pior possível para a história desse país, é de se transformar num cubão. Cubão é o aumentativo de Cuba. Cubão se atribui que as nossas ações foram altamente desumanas, porque durante a luta morreram 300 de um lado e 200 dos outros. Eu acho que essa matemática foi uma matemática muito discreta para o bem que nós causamos ao Brasil. Respeito aos mortos, respeito aos mortos. Mas, nos outros países, para conseguir o que nós conseguimos, no Quimera Vermelho, milhões. Na Rússia, milhões. No Leste Ordeu, milhões. Na África, milhares e milhares. E nós salvamos toda a América Latina que seguiria a nós por um preço humano bastante pequeno. Mortos que eu respeito, porque uma morte humana já é dura. Depois do episódio lá de São Paulo, a gente ficou cada vez mais cuidadoso. Eu sempre me pergunto o seguinte, viu? Mataram o Herzog e o Fiel? Qual é o Fiel? Para quê? Eu não admito aquela morte. Eu, a minha tese ainda é de suicídio. Até hoje. Não tem razão nenhuma. É a mesma razão que pergunto, que foram os revolucionários que mataram o presidente Juscelino Kubitschek. Mataram o presidente Juscelino Kubitschek? Mataram o presidente Juscelino Kubitschek para quê? Não tem razão, nem motivo. Mataram o Herzog para quê? Mataram o Fiel para quê? Não tinha significado nenhum. Não significava nada. Não tinha valor nenhum. Agora, não esqueça uma coisa. Um homem despreparado para a subversão, como os dois, mais ainda o Herzog era, assustado quando foi preso nas suas manobras de apoio à área subversiva, faz qualquer bobagem. Que o homem assustado faz qualquer bobagem. Essa é a minha tese. Quero que respeitem ela também.